A Wanda Monta aqui Olha, monta aqui Sabes que mais? Vai descascarar o rapaz Vai, 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 vai Tranquilo Arranqueça as mãos E põe-te a bundar Vai, tá, meu caralho Já não está a dar Oh, meu rapaz Um dia fica a dar Nada Vou apanhar Do ar Põe-te a bundar Meu rapaz A hora é agora Vai, pulir Tranquilo Ráá chora Põe-te a bundar Ráá chora canadron Põe-te a bundar Padarok Põe-te a bunda Música Vai polir sim, vai lá bombar, rapaz Vai polir sim, vai lá bombar, rapaz Também és capaz Vai polir sim, vai lá bombar, rapaz Vai polir sim, vai lá bombar, rapaz Também és capaz Música A CIDADE NO BRASIL SON LATINOS Vai, polícia, vai lá bombar, rapaz Vai, polícia, vai lá bombar, rapaz Também és capaz Vai, polícia, vai lá bombar, rapaz Vai, polícia, vai lá bombar, rapaz Também és capaz Boa! Boa!